Salve, salve, salve galera, tudo bem com vocês? Olha, começou uma cigarra a cantar logo agora que a gente iniciou a live. Tô vendo aqui aquele começo de live básico, né? Vendo se tá tudo certo, se tá tudo pegando, vocês estão aqui no meu novo futuro cenário B-School 2022. Aqui é um quarto sem nada até agora. Deixa eu ver como que tá o áudio da cigarra. Acomodando, né? Vamos lá, deem seus feedbacks aí pra gente iniciar a live, fazendo o favor. Eu acho que a cigarra já tá quase de noite, ela não vai cantar muito por hoje, não. Então, pessoal, a gente, eu tenho essa volta do canal agora, né? Em 2022, uma volta, é pra ser uma volta forte do canal. E tem muitas coisas que eu gostaria de experimentar, formatos de vídeo, formatos de quadro. Bom, pra quem acompanha o canal há muito, muito tempo, né? Sabe que a coisa que eu mais faço aqui é experimentação. As coisas que dão certo continuam, as que não dão certo ficam pra trás e a gente vai nessa sequência. E uma das coisas que eu sempre quis fazer é pegar e fazer alguns quadros ao vivo, porque eu sou um fanzaço de live. Eu adoro live. Eu acho que o tipo de conteúdo que eu mais consumo no YouTube é live. Eu acho que dá uma proximidade, dá uma interação legal. Só que eu sou a pessoa que assiste live depois que a live tá gravada, porque eu sou uma pessoa que, não sei se a velocidade 1 de fala já me parece uma velocidade muito pequena. Então, eu sempre assisto live em duas vezes. Então, eu assisto uma live que não é live, mas adoro o formato muito longo e tal. Deixo tocando, vou ouvindo. E dentre essas propostas de live, uma das coisas que eu gosto muito de fazer também é analisar receita. Eu adoro analisar receita de cerveja, porque quando você analisa receitas de cerveja, receitas de cervejas campeãs, ou receitas de cervejas boas, de cervejarias e tudo mais, né? Você tem uma... você te gera uma base pra você fazer as suas próprias cervejas, mas mais do que isso. E eu acho que não é nem esse o principal ponto que eu falo quando eu digo que eu gosto de analisar receita, mas principalmente pra ver o que que tá em alta. Porque se você conseguir pegar cervejas, assim, algumas receitas boas de coisas que foram feitas nos últimos anos, você começa a ver coisas que talvez você não conhecia. Um tipo de malte que você não conhecia, dá vontade de testar. Um tipo de levedura que você não conhecia e dá vontade de testar. Por exemplo, quando eu fiz aquele vídeo da análise de 52 IPAs campeãs aqui no canal, né? Foi o vídeo que marcou o retorno da fase sabática lá. E nesse vídeo eu percebi que tinha muita cerveja campeã utilizando a levedura A23, se eu não me engano, da Imperial East. E eu fiquei extremamente curioso por aquela levedura, como que tinha tanta cerveja ganhando medalha com aquela levedura e eu não conhecia a levedura. E, bom, hoje eu não tive a chance de usar aquela levedura ainda, mas eu já tive a chance de experimentar com um blend que provavelmente é o dela, né? Que é a mistura da Conan com a Bretanomyces bruxelensis troa, uma levedura meio desviada do caminho aí, que parecia uma Bretanomyces. Depois descobriram que não era uma Bretanomyces, descobriram que era uma Saccharomyces. E é algo muito interessante. Uma levedura que seca, seca, seca a cerveja. Uma levedura diastática. Existem leveduras que elas têm capacidade de fermentar os açúcares que não são fermentáveis. Tem um genezinho lá chamado STA, né? Que deve vir de stretch, de amido em inglês. Então, algumas leveduras são positivas para o gene STA. A maior parte é negativa. Não tem o gene STA ativo, mas algumas leveduras têm o gene STA ativo. E as leveduras que têm o gene STA ativo, elas consomem tudo mesmo. Elas levam a cerveja para... Elas podem levar a cerveja para OG abaixo de mil. Tudo depende de como você faz, das condições, de quão é expressado o gene também, né? Só que a maior parte das leveduras STA positivas, elas são POF positivas também. Que é o gene POF é o gene da produção do off-flavor fenólico, né? Ou do flavor fenólico, dependendo do ponto de vista. Que é o aroma que tem navais, que tem em boa parte... Acho que em todas as sezões, na verdade. Bretanomícies e que não é desejável para a maior parte das cervejas. O caso da... O caso dessa levedura, né? Aqui no Brasil, acho que a única empresa que vende é a... Ai, fugiu o nome. Lá de Curitiba é a Bio 4. Que vende como o SY123. Então, é muito fantástico experimentar com uma levedura que é STA positiva, mas não é POF positiva. Nossa, eu começo a fazer muito disso, né? Começo a falar de um tema, vou desenrolando, vou para outro tema e... Acabo nem me lembrando do tema original. Bom, hoje eu queria falar algumas coisas de receitas com vocês, né? Analisar algumas receitas e mostrar como que eu analiso receitas. Então, eu acho que minha principal fonte... Vou até deixar aqui em full screen para ficar bonitão. Que eu sou associado à American Homebrews Association. É uma parada muito maneira, que a gente poderia ter alguma... Que a gente tem coisas equivalentes aqui no Brasil, né? Mas é claro que lá, com o tempo que eles já tiveram para se desenvolver, como começou tudo há muito mais tempo lá. Eles têm esse site aqui, que é um site, infelizmente, a maior parte dele é pago. Mas que é muito legal para ver essas coisas, porque eles têm um concurso muito grande lá, que seria o equivalente ao nosso Nacional das Acervas, onde eles postam os resultados aqui nesse site e postam os resultados das cervejas campeãs. Então, tem outras fontes, né? A revista Brew Your Own também tem bastante coisa lá. Mas aqui é legal, porque aqui é de homebrew para homebrew. E por mais que eu tenha o meu pé na cerveja profissional, eu acho que eu nunca vou sair do homebrew, né? Eu sou um homebrew, tenho cerveja em casa, faço cerveja em casa com bastante frequência e faço bastante experimentação. Então, aqui, para mim, é o auge. Alguém aqui assina esse site? Infelizmente, a maior parte da referência que a gente tem é em língua inglesa. E aqui a gente tem o Homebrew Recipes. E aí você pode filtrar por receitas ganhadoras de medalha. Então, boa parte das receitas eu olho daqui mesmo, quando eu quero analisar coisas novas, né? E o site está bem, bem lento hoje. Então, eu acabei deixando algumas coisas pré-abertas aqui. Bom, abriu. E tem receita de tudo aqui. É bem legal dar uma olhada nisso. E daqui, eu tiro uma das receitas do curso do programa Formação Cervejeira que está rodando. E essa receita eu peguei de propósito. Todas as receitas do curso são receitas que eu fiz ou que eu vou fazer. Mas a primeira receita do curso, ela era uma receita de propósito desse site, porque é uma coisa que eu achei fenomenal na época que eu vi. Então, era uma Creen Ale, está até aqui, que eu busquei agora há pouco, antes de abrir essa live. Vamos ver se o site ajuda a gente hoje. Eu até fiz um teste de velocidade de internet aqui para ver se era o site ou a minha internet. E, claro, a gente tem uma série de receitas aqui de Creen Ales que já venceram campeonatos. Mas, essa aqui em específico, quando eu vi, me chamou muito a atenção. A 12 dólares Creen Ale. Falei, nossa, que maneiro. Deixa eu dar uma olhada nessa receita aqui. E, em função disso, da simplicidade dela, foi que eu escolhi ela para colocar ali no curso de Formação Cervejeira como primeira receita. E eu queria falar dela aqui hoje porque eu acho muito, muito interessante isso. Então, até o título da live é Receita Importa. E, na descrição, está ali. Claro que receita importa. É óbvio que receita importa. Você não tem como fazer uma boa Russian Peristalt se você tiver uma receita de Pilsen. Então, é óbvio. O título da live tem uma parte que é muito óbvia. Receita importa, porque se você não tiver receita, uma receita adequada, você não vai fazer a cerveja adequada, nem acertar o estilo, nem nada. Só que, quanto que essa receita importa? Até que ponto que uma receita muito complexa, muito elaborada, muito cheia de coisas, ela é melhor do que uma receita mais simples? E eu, talvez isso não seja muito óbvio, mas para... Tem muita pessoa aqui que me acompanha desde que eu criei o canal, já fazem 5, 6 anos, e eu postei muitas, muitas receitas minhas. Eu não deixo guardado em algum lugar, mas no Instagram, nos vídeos aqui e tudo mais. Já postei dezenas de receitas minhas, e boa parte das minhas receitas, elas têm uma característica, elas são fundamentalmente simples. Eu sou um entusiasta de receitas simples. Às vezes até demais, às vezes eu até exagero nas simplicidades. Algumas receitas, elas pedem complexidade de malte, por exemplo. E uma das formas de você conseguir complexidade de malte fácil é colocar um monte de tipo de malte. Se você coloca um monte de tipo de malte, você vai ter complexidade de malte. E, claro, existem outras formas de alcançar isso. E eu sempre... não é algo proposital, mas eu... é algo que eu gosto de fazer. Manter a cerveja, quando possível, cerveja simples. E, por isso, a primeira receita que eu quis colocar no curso e quis colocar nesse quadro, é essa receita da Cream Ale. Cream Ale de 12 dólares. Então, essa receita... E é bem legal aqui, porque no site tem uma historinha do contexto, né? Então, essa 12 dólares Cream Ale, ela foi uma receita que ela participou no... Saiu na revista Zygmourge, né? Na edição de outubro de 2011. E ela foi campeã do National Homebrew Competition, que foi realizado lá em 2011, né? Deixando... opa... Deixando pra trás, ficando na frente de 212 cervejas na mesma categoria. 212 cervejas. Então, a Cream Ale é um estilo americano. O NHC é um campeonato americano, embora exista a possibilidade de pessoas de outros países participarem. Mas essa Cream Ale, ela foi a campeã frente a quase 300 amostras. Isso é muita, muita coisa. E aí você desce aqui pra ver a receita dela, é a coisa mais simples do mundo. O que que tem nessa receita? Qual que é a receita dessa Cream Ale 12 dólares aqui? Então, ó... A gente primeiro vê aqui em cima, né? A BV e tudo mais. As estatísticas básicas. E... Ele não fala aqui quanto que foi feito? Acho que foi... Bom... Provavelmente é 5 galões, mas qualquer coisa é só bater ali pela OG, FG e tudo mais. Então, o que que vai nessa receita? Pega nessa cerveja aqui. 5 kg de malt to roll da Breeze. Malt pay-away poderia ser da Breeze. Provavelmente poderia ser outro... A maioria dos malts pay-aways vai ser de alguma forma equivalente. Claro, existem nuances entre os malts das marcas, assim, normalmente. Mas eu vou falar. Deve ser muito difícil uma pessoa identificar... Ah, esse malte é da Breeze, esse malte é... Claro, tem diferença. Não vou falar que não tem diferença. Tem diferença e às vezes é clara. Fazendo um parênteses aqui. Eu adoro fazer parênteses, né? Eu tenho um amigo, o Paludo, que talvez está até aqui na live. E ele usou o floor malte. O malte de chão, que é seco de acordo com a técnica tradicional lá. Rastelada e tudo mais, que a Weirman tem. Tinha pra vender na Piquiri, mas eu acho que foi um lote meio pequeno. E o Paludo, ele comprou quase todo o lote. E esse floor malte, eu vou falar. Meu Deus! Ele faz a mesma cerveja, quase a mesma receita sempre. E... Foi impressionante. Eu adorei esse malte. Esse é o malte Pilsen. Weirman. Só que era o malte Pilsen floor malte. O malte Pilsen, que não é secado naquela... Não sei se vocês já viram. Tem um vídeo no canal como que funciona, né? Uma maltaria. Mas as maltarias antigas era seco no chão, com o rastelinho ali e tudo mais. E era... Nossa, cara, e esse malte? Eu nunca tomei uma Bohemian Pilsen tão maltada dele. Ele faz basicamente só Bohemian Pilsen e American Lager. Então, como ele faz cervejas muito parecidas, deu pra muito claramente identificar a particularidade do malte. Então, talvez eu tô falando que existem equivalências aqui, mas claro que as particularidades de cada malte podem ser relevantes, né? O Victor perguntou... Não, o Paulo perguntou onde tá escrito que é o malte Pioeio. Nos Estados Unidos, né? É muito comum trocar o Pioeio pelo two row. Embora o two row é o tipo da... É uma designação não da variedade da cevada, mas de um dos tipos da cevada, que a gente tem a cevada de seis fileiras e a cevada de duas fileiras. Quando você fala ali malte two row, malte de duas fileiras, você, se não colocar nada a mais, normalmente tá se referindo ao malte base de duas fileiras, e o malte base de duas fileiras americana é o malte Pioeio. Então, esse aqui seria um malte Pioeio da Breeze, ou equivalente a um malte que a gente chama de Pioeio aqui. E acabou. Não tem mais malte, é só isso. É só isso o malte da cerveja. Não tem milho, né? Embora você vai lá ver no BJCP e fala pode ir até 20% de milho, pode ir até 20% de açúcar, mas é o pode. Não que seja necessário. E aí você vai pro perfil de lúpulo, um lúpulo, Willamette. E acabou. Um pacotinho de Willamette. Só um pacotinho de Willamette. Acabou. Não tem mais nada. E aí você coloca um pouquinho a 60 minutos, um pouquinho a 30, um pouquinho a zero. E eu fiz essa cerveja, já mais de uma vez. eu tenho ela aqui, mas eu não tenho certeza se é ela, porque eu peguei a correndo lá no meu sogro, estava cheio de visita, e a gente tem o mau costume de não rotular as garrafas. Tomara que seja ela. Deixa eu abrir aqui só pra ter certeza. Tem gás? Já é um indício bom. Tá aqui a cerveja. Bonitona, né? Linda. Cara, uma simplicidade tamanha em receita e uma complexidade tamanha em resultado que é incrível. Então, continuando aqui, só pra gente finalizar, pra eu poder falar, porque eu tô falando que é simples, mas eu não terminei de falar da cerveja, levedura, essa California Aio 4, a gente usa muito, a California Aio 1, que é o S05, mas essa California Aio 4, lendo as características dela, me parece que ela se assemelha bastante, a 4 não, desculpa, a 5, né? Me parece que ela se assemelha bastante à S04. Ela tem a mesma atenuação da S04, ela tem um perfil mais frutado, que é um perfil similar ao da S04, o perfil de floculação é similar ao da S04, então, eu sugeri aos alunos do curso, usar ou a S05 ou a S04, no meu caso, eu usei a S05. Ah, tá, tá aqui, né? Alguém até falou que era 5 galões, 20 litros, e, por fim, coisa bem simples, né? As instruções, faz o mesh a 68 graus por 60 minutos, 68 graus vai gerar uma cerveja um pouco mais encorpadinha, se pegar aqui, né? O ABV, ele vai já para um extremo, assim, do estilo, a cor vai para o extremo do estilo, então ela já fica uma cerveja razoavelmente bem encorpadinha, faz um mesh out, fermenta a 16 graus Celsius e faz carbonatação, é isso. Isso aqui é a cerveja, nada mais. E como que a gente pode ter uma cerveja assim, quer dizer, claro, é óbvio que a gente pode ter isso, é muito óbvio que a gente pode ter isso, mas o que eu quero dizer é assim, a gente pega, quando as pessoas estão começando a fazer cerveja, né? Elas têm uma ideia que me parece, às vezes, que é um pouco equivocada, querem colocar muita coisa dentro da cerveja, muita coisa. eu vou colocar o câmera, essa minha camerazinha aqui, ela não tem um grip muito bom, ela fica indo, subdescendo, a Logitech Brio. E aí, eu vejo muitas pessoas, já vi muita gente mandar receita de cream ale para mim, e daí tinha malt peel sem milho, óbvio, é a base, né? malt peel ale, malt peel sem milho, ótimo. e aí entra com uma série de outras coisas, e, bom, isso aqui mostra, de alguma forma, que não tem a necessidade, que a gente consegue uma cerveja incrível com uma simplicidade de receita. Deixa eu, vamos pegar uma outra cream ale aqui, só para não deixar injusto o negócio, vamos abrir alguma outra receita de cream ale aqui para comparar. Vamos ver aqui, a caris cream ale, só porque está essa foto feiona aqui. Vamos dar uma olhada nessa. Então, essa aqui de 2008, mais antiga, ela ficou a melhor dentre 248 cervejas na mesma categoria, ganhou o ouro do NHC 2008. então são cream ale um pouco mais velhas, né? essa aqui, ela já vai para o caminho oposto do que eu falei, olha a complexidade. Mas é isso que eu queria dizer, esse tipo de coisa que eu queria falar, que a gente pode chegar no resultado com dois tipos de receita, com as complexas e com as receitas mais simples. Essa aqui já é uma pegada muito mais complexa, então olha aqui, 3.63 quilos de malt pilsen, 3.63 quilos de two row, lembrando que ela está falando 40 litros agora, então pay away ou two row, milho e açúcar. Tá, beleza, não é tão complexo assim, a única complexidade que tem, porque milho e açúcar está escrito no BJCP, pode ir milho e pode ir açúcar, então está aqui, pode ir milho e pode ir açúcar em até 20%. E aqui daí, ela dividiu ali em malt pay away e pilsen, e qual que é a diferença do malt pay away e pilsen? É bastante sutil, o malt pay away ele tem uma temperatura de cura, de secagem final um pouco maior que a temperatura de cura, de secagem do malt pilsen, então quando o malt ele é basicamente um saquinho de farinha, então quando você seca essa farinha, dá uma tostadinha nessa farinha, você tem os desenvolvimentos de sabor associados a torra, a tosta da farinha e o malt pay away ele tem um pouquinho mais de tosta, pode, claro, não necessariamente essa é a única diferença, mas, a gente pode colocar como diferença maior, né, que o malt pilsen pode terminar ali a secagem em 70 graus enquanto um pay away termina a secagem ali em 90 graus, isso vai garantir um pouquinho menos de enzima para o malt pay away, mas vai garantir algumas notinhas desse assado a mais, um anoseado, um pãozinho, enquanto o malt pilsen vai estar mais grão, mais cruzão mesmo, mas ainda é parecido, é perto, sabe, assim, para mim, talvez eu fale em testes triângulos para identificar o que é em testes cegos, mas para mim é bem clara a diferença na cabeça assim, do malt pilsen para um malt pay away. Olha aí, nosso amigo famosão do Cidade Verde Sounds perguntando aonde vejo essas regras do BJCP? Vê no próprio BJCP, quando você baixa lá, ele fala, né, eu estou com a Cunheio na cabeça, eu não sou um conhecedor tão aprofundado assim, de estilos, mas eu estou com a Cunheio muito fresca na cabeça que eu estudei muito ela para o primeiro mês do curso lá, então, estou com o BJCP muito, muito clara na minha cabeça dela, cada parte que faz parte do curso, né, estudar bem a cerveja para entregar um material maneiro. Mas antes de eu continuar aqui, deixa eu só responder uma... Alguém perguntou ali atrás uma coisa de Bonze e falou 21 dias a 16 graus Celsius seria mesmo necessário? Então, deixa eu abrir minha receita aqui, porque isso foi uma coisa que a gente discutiu ali no curso, né, porque... Ah, vamos... Eu já mostro aqui, mano, qual que é o BJCP. Deixa eu abrir como a gente fez aqui a Cunheio. Cunheio do curso. Está aqui, ó. Então, está aqui a Cunheio, a base da Cunheio. Pode ver que acaba batendo tudo lá. A gente trocou o malt por Pale Ale Agrária, só o Willamette, a mesma temperatura. Essa aqui, ela está com correção de sal, mas eu não fiz correção de sal na primeira cerveja que eu fiz, tá? Eu fiz exatamente como estava ali. E aí, a gente dividiu esses 21 dias. Acho que está um pouquinho errado isso aqui. Está faltando zero dia aqui. Talvez eu peguei a receita errada. Deixa eu dar... É aqui. Essa aqui está certa. Essa aqui está certa. Aí, agora está mais certinho aqui, ó. Isso, bem... Bem... Exatamente. Essa aqui foi exatamente a que eu fiz. Então, eu peguei aqueles 21 dias e eu desmembrei em o que eu acreditei que eles queriam dizer, porque às vezes falta bastante informação, principalmente nessas receitas mais antigas. Então, eu desmembrei no que provavelmente seria esses 21 dias. Então, eu imaginei e a gente, inclusive, acompanhou. Vou até pegar aqui para vocês. Bom, ô droga. voltando aqui, cadê? Então, a gente planejou assim, da seguinte forma. Provavelmente, um pacote de levedura, 200 bilhões de células, mais ou menos, numa cerveja de OG 1050, o tempo da fermentação primária vai ser mais ou menos uns 4 a 5 dias. Só que eu acompanho no refratômetro dia a dia como que decorre a cerveja. Então, eu coloquei aqui. Bom, a gente vai fazer a fermentação principal em 5 dias, a gente vai fazer um diacetil rest logo depois e eu coloquei aqui 3 dias justamente porque os outros alunos e alunas do curso podem ser que não fariam a leitura no refratômetro todo o tempo. Então, aqui eu garantiria nesses 8 dias que a cerveja estava 100% atenuada. E aí, o resto dos dias, o resto dos 21 dias, sobrou 13 de clarificação. Foi assim que eu dividi esses 21 dias porque realmente não é 21 dias a 16 graus. Não faz muito sentido isso, embora também não ia dar errado. Eu tenho ela... Ah, eu tenho aqui em lotes ela aqui, aqui vocês vão ver uma coisa legal. Então, essa foi o perfil de fermentação dela. Aqui está certinho o perfil de fermentação. Aqui em vermelho está a OG e aqui em azul está as temperaturas que foram utilizadas. Então, começou ali em 16 graus, subiu para 20 e caiu para zero. A OG começou em 1056, teve uma fase lagzinha aqui, entrou em consumo exponencial e aí entrou na estabilização. Eu subi a temperatura bem no dia que chegou na estabilização. essa é uma coisa que a gente faz também, acompanha a abraçagem dia a dia porque vou falar aqui, vou falar muitas coisas que eu falo no curso. Seguir a receita à risca não garante nada porque o que garante é a gente bater os parâmetros e seguir a receita à risca não quer dizer que a gente vai bater os parâmetros e tomar as decisões corretas. E as decisões corretas aqui, no caso, era fazer o de acertar o rest no dia certo. Caso fosse fazer, podia até não fazer, só que 16 graus precisa fazer de acertar o rest. Então, entramos com de acertar o rest aqui nesse dia batendo certinho com a previsão. Cara, a gente tem gente de Portugal, salve João de Portugal, salve Joaquim de Vina del Mar, Chile. E salve para todos vocês, obrigado por estarem aqui na live, gente. o Thiago fala, a curva mostra um ponto só. O just set to rest, na verdade, você não faz quando ela chegou na estabilidade, você faz antes de chegar na estabilidade, porque você quer ter levedura ativa, sabe? Então, a minha FG planejada está aqui em verde, nesses pontinhos verdes. Deixa eu ver se consigo dar mais um. A minha FG planejada estava aqui nos pontinhos verdes. Eu fiz aqui, levantei a temperatura nesse ponto, porque já estava muito perto da FG planejada. Então, esse era o parâmetro, na verdade. aí o Thiago pergunta aqui, trocando P.O.A. ou por Pilsen muda muito no resultado? Eu acho que muda a ponto de ser detectável. Você consegue, e mais uma vez, eu vou falar isso muitas vezes, é muito possível que a gente se engane, mas eu acho que é bem detectável uma cerveja feita só com Malt Pilsen e uma cerveja feita só com Malt P.O.A. A do Malt P.O.A. é um pouquinho mais amendoada, um pouquinho mais anoseada, e a com Pilsen um pouquinho mais grão, mais grão, mais cru, assim. Então, eu acho que tem, pra mim, existe essa diferença, mas pode ser que um dia você chega pra mim ali num festival, me dá uma cerveja, e pergunta, é P.O.A. ou Pilsen? A chance de eu saber, de eu acertar, é muito pequena, a não ser que esteja num lugar bem controlado e tal, você me dê as duas e tudo mais, porque o Brulosef tá aí pra mostrar quão falho a gente é nas hipóteses, né? O Brulosef, ele tem algumas centenas de experimentos, e na maior parte dos experimentos, sempre não tem diferença estatística daquilo que a gente tenta formular a hipótese, né? Então, deixa eu voltar aqui pra nossa... Peraí, são muitos botões pra eu lembrar. Pra nossa receita que a gente tava analisando, né? Então, a segunda receita não era tão mais complexa, na verdade. No fim, ela seguiu o BJCP, né? Levou o milho e o açúcar e usou dois malts base. Um tipo de lúpulo só, a levedura mais básica possível, uma rampa de temperatura só, que é isso aí. É... vamos pegar mais uma ainda pra não ser injusto. Enquanto eu falo, eu vou deixar ali na página a primeira pessoa que pedir alguma aqui pra eu abro aquela. Então, aqui tá só cremeio. Vamos deixar bem longe pra aparecer muitas cremeios na tela. E não dá certo. O Luiz fala uma pergunta legal. Dá pra fazer Pilsen e Lager com Malt Payway ao invés de Pilsen? Dá sim. Eu acho bastante possível, mas depende também da tua proposta. A gente tem um grupo aqui de grandes bebedores e apreciadores de Bohemian Pilsner e eu vou chamar de Bohemian Pilsner pra sempre, não importa que o BJCP mudou o nome, não adianta que me acostumaram com o nome e agora mudam o nome e querem que eu chame de Check Premium Lager. Não, vou chamar de Bohemian Pilsner, né? Nesse nosso grupo que a gente busca o estado da arte ali da Bohemian Pilsner, eu acho que vale muito a gente ir pra um Malt Pilsen e um Malt Pilsen até diferenciado. Um Weirman, um Weirman Flormaut da vida maneiro, a gente faz teste com a Agrária, faz teste com todos os outros Maltes e tem resultados muito bons, mas, por exemplo, nesse caso em específico eu não usaria um Pale Ale, mas quando vai fazer, quero fazer uma Pilsen, vai dar certo, claro que vai dar certo. São, de certa forma, bastante parecidos, né? O Rogério também fala uma coisa bem interessante, que eu fiz muito na vida, muito mesmo, que é usar 97% de Pilsen e 3% de Melano não traz um perfil bem próximo. E assim, eu vou, a minha resposta mais sincera possível é, hoje eu não tenho certeza, porque faz muito tempo que eu não faço isso, mas que eu já fiz isso muito na vida, olha, eu fiz, pegar ali o meu começo da vida cervejeira, que dá mais ou menos 10 anos atrás, e considerando que o Malt Pilsen é mais caro, é uns 30% mais caro, eu usei muito Malt Pilsen com Melano e realmente no fundamento tem um fundamento para ser parecido, porque os dois Malt são muito parecidos, a diferença é que o Malt Pilsen tem essa característica um pouquinho a mais que o Malt Pilsen e aí você compensa ali na base do Melano. Vou abrir uma outra Creen Ale aqui, deixa eu ver se eu colocar Creen Ale 2021, se aparece uma recente. Tá, eu falei que a primeira pessoa que falasse eu ia pegar, então alguém falou a S-Kick Creen Ale, vamos aqui na S-Kick. Cadê você? S-Kick Creen Ale. Tequila e... Ah, mas isso aqui provavelmente ela está na categoria, ela deve estar na categoria Special Beer, Spiced Beer, não está na categoria Creen Ale, mas vamos dar uma olhada, é interessante, né? Porque só pelo nome, né? Tequila Aged Lime Jalapeno Ale, isso aqui é loucura, né? Tem muitas pessoas que piram assim na cerveja, é uma coisa que hoje eu faço muito pouco, mas que é uma das minhas metas esse ano é explorar muito mais isso. então, bom, provavelmente ele faz uma base, é uma cerveja de 2018, uma cerveja com uma pegada mais recente já, na categoria cerveja com condimentos, ficou em terceiro lugar, deixando pra trás, então, ficando à frente, na verdade, né? De 395 cervejas, é muita coisa. Então, pensar que uma Creen Ale ganha nessa categoria, né? Uma Creen Ale com... isso é uma loucura, isso é uma parada maneira. Então, pegar aqui, ó, uma base não tão básica, então, ele entra aqui com um Malt Two Row, um Malt Six Row Pale, olha aí, ambos Maltes Pale, mais um que vem da cevada de duas fileiras, um que vem da cevada de seis fileiras. A cevada de seis fileiras, ela é uma cevada muito mais proteica, tem os grãozinhos, né? De cevada, você vai de duas fileiras e eles nascem de dois em dois na espiga. No de seis fileiras, em cada altura, nasce seis, seis grãozinhos. E como nascem seis grãozinhos, eles têm menos espaço para crescer, para ficar gordinho. E ele ficando gordinho, ele tem mais amido, então ela tem menos amido, só que ao passo ela tem mais casca e mais proteína. Então, é... eu não sei o porquê que ele colocou isso. Normalmente, você usa isso aqui quando você tem uma grande quantidade de insumos não maltados, mas não seria necessário. Deixa eu agradecer aqui ao Thiago, Thiago Fortini, pela doação. Valeu, mano. Muito obrigado. E... Estranho colocar um Viena, né? Então, a gente tem um malt aqui base, um malt base mais enzimático, mais proteico, e um malt um pouquinho mais tostado. E o Viena, ele já é um malt que ele dá uma puxadinha legal, né? E duas libras aqui ainda, se for pensar, duas libras, é 25% da receita, é bastante coisa. Só que beleza, ela não está na categoria P.O.E., talvez por isso, né? Pacific Jade, o S... Nossa, que bizarro. Fermentado com duas leveduras, com uma ale e com uma lager. Então, é uma cerveja híbrida. Bom, essa aqui é uma cerveja que ela é difícil da gente tirar alguma coisa de conhecimento, assim, né? Que vai agregar muito, porque é uma piração, e quando você faz coisas muito piradas, assim, e o juiz, ele está numa categoria, né? Que é muito, muito mais aberta, eu acho que o fator... É feio falar isso, mas eu acho que o... Não, não vou falar que o fator sorte ajuda muito. Claro, vai ajudar muito, obviamente ajuda muito. O fator sorte ajuda muito, até em qualquer categoria, né? Mas eu acho que aqui ele presta um papel um pouco maior. E... Ah, tá. Agora eu achei minha... Para eu ser mais preciso naquilo que eu quero dizer. eu acho que estatisticamente... É... A estatística ajuda muito. Numa... Num pool de 400 cervejas de loucuragem, você vai tirar três fantásticas, com certeza. E aí é difícil de você estudar com base nisso. Bom, acho que eu consegui ser preciso no que eu queria falar, né? É... Mas o que vai aqui, então, é dois ralapênios no keg por sete dias. Isso é legal, saber como que as pessoas colocam pimenta na cerveja. Eu nunca fiz cerveja com pimenta e nunca gostei de cerveja com pimenta. Então, isso é uma coisa que eu não ia nem testar. É... Dois pedaços de lima no keg por sete dias. Um oz de... É... Isso é uma coisa que a gente nunca vai achar aqui no Brasil, né? Best Tequila Barrel Chips. É... Ou ele faz um chip embebido numa boa tequila, ou Best Tequila é uma marca de tequila. É... E... E ele tem chips daquele barril. Mas pode ser que é uma boa... Não. Brewers Best Tequila. Ah, não. Isso aqui, provavelmente, pelo nome, é alguma coisa que já tem nos Estados Unidos pra comprar. Coisa que, provavelmente, a gente não tem aqui. Olha que maneiro isso. Isso aqui é maneiro, gente. Ó, por isso que eu gosto de ver receita. Ó, cara, que loucura. Aí, entende? Por isso... Agora fica claro aquilo que eu falei, qual que é o meu... a minha principal motivação de estudar receita. Entender essas coisas. Eu nunca sabia que existia isso. Golden Agave Chips. Que maneiro. Ó, isso aqui é uma coisa que eu gostaria de ter. Quatro... Quatro onças de tequila. Quatro dosezinhas de tequila ali. 120 ml de tequila, mais ou menos. E... Suco de dois... Suco de dois... É... Lime ao limão Taiti. Suco de dois limãos Taiti. Perfil da água. Legal, né? Perfil da água. É... Pouco... Relativamente pouco cálcio. Mínimo adequado que seria de cálcio. É... Magnésio até abaixo do sugerido. Sódio bem baixinho. E aí, ó. Tá uma coisa que... Eu não faria nessa cerveja. Eu colocaria o sulfato tão mais elevado que o cloreto. Eu colocaria o cloreto muito mais elevado que o sulfato. Mas também os dois estão em pequenas quantidades e não vão ter grande impacto, né? É... Bom, e aqui tem como eles fizeram o resto da cerveja. Então... Mexe a 120... Eu teria que corrigir isso. Fazer a conversão. Eu não lembro de cabeça. É... Tá, 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 tá. Bom, eu não vou nem... Nem ler o resto disso daqui. Muito legal, né? É... É... Então... Cronheio, a gente tem ali as duas abordagens. E o que eu queria falar nesse aspecto, né? Vou fazer mais algumas análises aí. Mas vou pegar um... Um... Uma apresentação que normalmente eu faço aqui. E essa apresentação eu falo muito, né? Do que... Do que importa na cerveja, né? O que faz uma boa cerveja. E aí eu começo ali, né? Eu falo que uma... Uma boa receita ela começa... Uma boa cerveja ela começa com a receita e a receita ela é fundamental na cerveja mesmo. Porque... Você não tem como fazer uma boa Rússia Império Stout com uma receita de American Lager. É impossível, é incoerente, né? Aí os bons ingredientes, uma boa técnica de mosturação, uma boa técnica de fermentação. Então, eu acho que uma boa receita ela é muito uma composição. Uma boa cerveja, né? Ela é muito uma composição. E... Aí depois eu falo de algumas coisas menores, assim, né? A moral que eu quero falar aqui é que... Algumas... Algumas coisas... Você, como cervejeiro... Deixa eu voltar aqui que eu tô na frente aqui, né? Vou ficar aqui em cima. A moral que eu quero falar disso aqui é que alguns cervejeiros acabam se preocupando muito com coisas menores aqui no final, que são muito complexas e vão ter impacto muito pequeno na cerveja final, quando os cervejeiros deveriam se preocupar mais com toda essa parte aqui daqui pra trás, né? dominar o que... O mínimo de uma receita, né? As técnicas de mosturação, de fermentação, de pós-fermentação e aí passar pra coisas muito mais avançadas. E aí eu dou aqui um peso até bem grande pra receita. 20%. E claro, varia de estilo pra estilo, varia de... É só uma estimativa da minha cabeça, direita da minha cabeça, que não levem isso como sério. Só pra... Pra... Isso é o curso de água que eu dou, né? Isso é só pra eu falar como é muito importante você fazer outras coisas antes de ir pra água. Mas é... Acho que é interessante ir nesse sentido porque... Ter uma boa receita, uma receita coerente é fundamental. Mas a gente viu aqui que existem receitas que elas são bem simples e receitas que são bastante complexas e ambas conseguem ganhar campeonato lá no limite, né? Campeonato extremo do extremo do campeonato homebrew. Você consegue ir nesses dois extremos com receitas mais simples com receitas mais complexas. O que tem que ter é coerência com a proposta do estilo. E você consegue conseguir coerência com cervejas muito complexas e com cervejas muito simples. E... Eu falo isso porque muita gente que tá começando a fazer cerveja é muito engraçado que é... 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 Pira muito. Isso é... Isso é muito legal e... Às vezes eu sinto falta dessa... Desse espírito, dessa energia de quem tá começando. Mas que na maior parte das vezes essa complexidade que as pessoas querem dar num... Pra... Pro cervejeiro como cervejeiro é... Até atrapalha um pouco, né? Porque quando você mistura cinco, seis malte é difícil entender o efeito de um malte. Quando você mistura cinco, seis lúpulos é difícil entender o efeito de um lúpulo. Embora eu sou um cara que gosta de usar bastante lúpulo na cerveja. Não sei o que eu tô falando aqui, né? Mas é... É legal ter essas duas abordagens. Eu tava num evento numa cervejaria esses dias e... Tinha bastante pessoas que assistiam o canal lá e... Fazia tempo que eu não tinha... Não ia num tipo de evento assim e trocava ideia e tal e eram as pessoas mais... Começando agora na cerveja, né? E os caras estão todos empolgados e fazendo coisas muito loucas. Isso é... Isso é legal também. Por mais que... O que eu tô tentando falar é o contrário, mas essa energia do começo é uma coisa que... Que é bastante animadora, na verdade. Bom... É... Vamos... Ver... Só pra ter uma ideia aqui outros tipos de receita, né? É... Pegar aqui... Eu dei uma busca quando o site tava ruim, mas parece que ele melhorou um pouco por 2021... Que foi o último NHC que teve pra gente dar uma olhada em... Em receitas mais recentes. Eu vou pegar uma aleatória aqui. Eu não quero estender muito a live de hoje pra isso ser uma coisa que... Eu nem queria destoar pra outro tipo, né? A gente podia ficar só na Cranheil e fazer isso pra outros tipos. Mas hoje é a primeira. A gente pode dar uma brincada aqui legal. Vamos ver que tipos de cerveja que a gente tem aqui de 2021. Tem uma New England. Legal. Vou abrir ela. Tem... Uma Belgian Dark Strong. Eu adoro fazer esse tipo de cerveja. Vamos ver aqui. É... Da Belgian Dark. Adoro, adoro, adoro. Pra quem me acompanha há mais tempo sabe que é um dos meus estilos preferidos que eu braço muito e eu tenho duas pegadas pra fazer Belgian Dark Strong Ale. Eu tenho a pegada simples de tudo. A pegada mais simples do mundo. Onde eu uso só malt pale ale e canned sugar. Desculpa. Só malt pilsen e canned sugar. E uso um lupuzinho ali como o Hallertal e o Teufru e tal. E tem a pegada complexa que já muita gente... Muita gente. Não. Alguns juízes aí falaram Ah, cara. Tinha que ter mais complexidade nas suas Belgian Dark Strongs. Aí tem umas que eu faço daí numa versão um pouco mais complexa, né? Que é... Mas engana também, né? Depende. Algumas ficam um pouco mais onidimensionais mas algumas ficam... Só com o Candy Sugar fica extremamente complexa. Se a certo ponto o Candy Sugar ali cara, não precisa de mais nada. Mais nada. Só o Candy Sugar que você faz ali em casa faz uma cerveja sensacional. Mas a outra pegada que eu faço é a mais complexa. Daí entra o quê? Um malte biscuit um aromático um... um... Ai... Special B que entra muito bem até Special B tem que tomar cuidado que vai trazer tostado que não pode ter ali na Belgian Dark Strong mas pode entrar nessa pegada ali talvez um malte Viena um malte Munique mas... Das duas formas que eu gosto eu gosto muito mais de fazer a versão simplona de tudo que é a versão que eu tirei também de referência que tá lá no livro Brew Like a Monkey eu comecei meio que me guiar pela receita que tem lá no livro da... da... Rockerford 10 e é só... Não, tem três ingredientes na verdade se liga aí pra quem não viu o vídeo da receita é... Malte Pilsen Candy Sugar e farinha de trigo Vamos... Vamos dar uma olhada nessa daqui qual que é a pegada que... Opa é difícil vivenciar dessa live sozinha precisava daqueles decks de streamer isso ia ajudar muito é... Então é a Kraken Belgian Dark Strong Yale tirou ouro é... Daniel Kluke da Gross Point ganhou medalha de ouro na categoria 26 Belgian Yale com a Dark Strong em 2021 então já é uma pegada mais moderna ela ficou na frente de 246 amostras isso é fantástico ela... quer dizer ela ficou na frente de 245 na verdade porque ela é uma delas então vamos ver aqui olhando aqui já dá pra ver que ele vai na pegada mais complexa então é... cara eu não conheço esse Malte um Malte Pilsen que pode... ó aqui nesse caso vou dar uma uma opinião pessoal que pra uma cerveja mais neutra uma Bohemian Pilsen uma German Pilsen essas nuances que cada tipo de Malte tem eu acho que eles é muito impactante porque são nuances que são muito importantes mesmo pra uma Bohemian Pilsen pra uma Cream Ale até pra uma American Lager mas eu acho que aqui eu não sei se esse Malte Avangard é um Malte mais caro ou não mas eu acho que de alguma forma se ele for um Malte muito muito caro mesmo assim ele acaba sendo um pouco suprimido porque a coisa que mais eu vou expressar aqui são os aromas de fermentação se você quiser ir pra ingredientes melhores assim e esse Malte Avangard que for muito caro um Malte Weyermann por exemplo eu acho que seria fantástico pra ir nessa pegada e bom por que não até Malte Nacional né o Agraria tá muito bom tá muito bom mesmo mas assim nos nossos experimentos ali na Boehmian Pilsen dá uma diferença assim pegar um do Agraria pra um Weyermann mas sim nas nuances bom aí vai um Munique 1 um aromático que é o que eu uso normalmente um Special Bee que é um que eu uso normalmente é que assim não tem muito como fugir disso se for ver né é mais ou menos a pegada da cerveja mais complexa se for ver eu acho que eu falei um Malte só mais que não tinha aqui que era o agora nem lembro então aí açúcar olha que maneiro isso é uma coisa que eu uso também já usei muito assim açúcar açúcar puro mesmo em quadruple cara isso aqui é uma base de quadruple muito parecida com o que eu faria se fosse uma base de açúcar uma base de quadruple mais complexa vai bem na linha que eu faria no lúpulo então lúpulo é algo que numa quadruple numa belgian dark strong você só quer um pouquinho de amargor não quer aroma não quer nada então vamos ver eles usam dois lúpulos eu não vejo nem porque usar dois lúpulos eu entraria aqui com um Halertal mitril fru ou um magno mesmo da vida basicão ele adiciona os dois em 60 minutos não vai trazer complexidade dois malts a mais aqui vai passar tudo para vai tudo embora mesmo se bem que tem um efeito ali que pode acontecer mas aqui dois lúpulos americanos não vai acontecer quando você tem um lúpulo quando você tem um lúpulo que ele tem concentração alta de dois óleos essenciais que é o humuleno e o cariofileno eles podem dar um aroma distinto que normalmente é associado com lager quando você ferve eles porque existe essa transformação durante a fervura que é o tópico que a gente fala hoje abordou nesse mês no curso de formação cervejeira então pode ser que algum lúpulo na fervura vá trazer algum aroma a mais mas que não faz muito sentido então eu não vejo necessidade de entrar com dois tipos de malte aqui se colocasse só um ou outro eu acho que chegaria exatamente no mesmo resultado ela ainda ia ganhar ouro e pronto aqui ele entra com uma coisa muito precisa isso aqui é característica de quem ganha ouro em concurso desse jeito essa atenção às coisas tem a quantidade de células precisas aqui que ele está utilizando imperialist infelizmente nunca tive chance de usar essa levedura nem conheço e aí usa um airflok usa um nutriente usa uma gelatina tudo basicão aqui deixa eu ver a alge da cerveja 1100 praticamente maneiro legal nossa dá até uma vontade até coça a mão para fazer uma quadruple aqui entra no meu top 5 de estilos que eu mais gosto de fazer e de beber a água aqui vamos ver água com relativamente alta de cálcio nossa isso aqui eu faria bem diferente mais uma vez bem bem diferente essa água primeira coisa eu aumentaria o nível de cálcio 67 ppm de cálcio não é pouco mas assim se eu quero clarificar a cerveja meu alvo sempre é 100 ppm de cálcio magnésio é padrão magnésio o mínimo deveria ser 10 ppm mas 8 está ali só cara está até parecido com a água daquela outra pessoa será que não foi a outra pessoa que fez mesmo será que não são as mesmas pessoas mas tudo bem porque o sódio e o magnésio estão baixinhos iguais bom o sulfato 97 ppm e o cloreto 30 dá uma razão sulfato cloreto 1 para 3 que é uma razão amarga por que? por que a pessoa optou por isso? eu não eu não sei por que a pessoa optou por isso tá não é tanto sulfato assim sulfato pode ir até 400 ppm que daí vai amargar mesmo a cerveja mas eu não vejo um sentido para querer fazer o sulfato maior que o cloreto mas tá bom tudo bem pelo menos os dois são pequenos e eu não vou discutir qual é a cerveja que ganhou ouro também mas a gente fala aqui na 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 fundamentação da coisa às vezes tem um amigo que fala muito um ditado que na teoria a prática é outra às vezes acontece mesmo e bom são condições pequenas adorei a receita de cerveja muito parecida com o que eu faria eu mudaria só o perfil da água e eu não veria necessidade de usar dois lúpulos ali a quantidade de candy sugar aqui é similar ele usa quase um quilo de candy sugar para quase dez quilos de malte é parecido com o que eu faria é muito muito similar e aí a gente tem aqui às vezes é para balancear pode ser que a cerveja ela tem um final mais doce e ela vai dar uma balanceada ali final mil e treze não é tanto assim e essa é uma coisa interessante porque que coloca tanto açúcar aqui numa cerveja belga né ó ele tem se a gente for ver aqui sete aqui fecha dez quilos fecha dez e meio ah vamos falar onze quilos de malte e um quilo e meio de de açúcar porque isso aqui fermenta cem por cento se não se não tivesse esse um quilo se aqui em vez de açúcar fosse outros maltes para chegar nessa OG essa FG ia ser uns mil e vinte e aí a cerveja ia ficar muito mais doce é então talvez é o que está meio aqui na discutindo aqui no 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 chat né pode ser que seja ele buscou buscou um equilíbrio aí aumentou o sulfato para aumentar um pouquinho ressaltar um pouquinho do amargor ali qual que é o IBU dessa cerveja vinte e oito não é um IBU tão alto né se for ver a razão BUGU dessa cerveja ela é vinte e oito por cem é zero vinte e oito é uma razão BUGU doce mesmo é uma cerveja que ela tem um final normalmente eu faço as minhas e agora talvez pode a gente pode ter decifrado vocês decifrado aqui e eu só pegando crédito né porque eu geralmente faço as minhas com uma razão BUGU zero três e aqui está com uma razão BUGU zero vinte é está perto também é vamos ver as rampas que ele utilizou aqui é faz um mesh a sessenta e quatro graus girando mais açúcares fermentáveis então aqui é um mesh tendendo a beta-milase levanta lentamente para o mesh out e o que que o que que é esse levanta lentamente não dá pra saber né faz o mesh out a sessenta e seis faz o flyer spread pega o que sobrar 90 minutos de fervura ah isso é legal também hein é outra coisa que eu faço muito nas na nas Belgian Dark Strong Ale é fervura longa 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 90 minutos é o mínimo que eu sugeriria pra fazer uma Belgian Dark Strong Ale a fervura grande vai deixar o mosto lindo gente fica bonito fica clarificado gera milanoidina pra dar estabilidade pra ela é o caminho fervura longa e ele adiciona os lúpulos em sessenta minutos quando falta quinze minutos eu coloco o candy sugar é coloco o açúcar e o candy syrup e adiciono o reflock beleza fermenta 19 graus celsius temperatura legal pra expressar um pouquinho de ésteres normalmente cervejas belgas você pode ir até mais pra cima né só que essa como uma cerveja super high gravity é bom você maneirar ali na temperatura fermenta ele ah isso é uma coisa legal ele ah não é a mesma temperatura é e aí que tal exatamente o que eu falei ali ó e encaixa muito ali com a nossa com deixa eu ver se eu dou um zoom a mais aqui fica melhor pra vocês encaixa muito ali com o que a gente falou agora há pouco quando a gente tava falando sobre por que que eu não esperei terminar a a o cair né chegar na FG pra elevar a temperatura porque você precisa você precisa ter fermentação ativa para fazer o diacetil rest porque o diacetil rest ele é vem em duas partes a primeira parte é a conversão de um de uma molécula chamada alfacetolactato que ela faz parte do ciclo de produção de um aminoácido que que é a isovalina então você tem esse alfacetolactato jogado pra fora da célula esse alfacetolactato com a temperatura mais alta ele vira rapidinho o diacetil e a levedura consome o diacetil então se você não tiver a fermentação ativa você vai só fazer o diacetil e não vai consumir ele então ó aqui ele até deixa isso bem claro ó eleva pra 23 graus celsius conforme a fermentação começa a cair não é quando ela terminou conforme ela começa a cair depois da atenuação completa faz o cold crash adiciona gelatina transfere pro keg faz carbonação forçada jogando um volume de CO2 aqui um pouquinho mais alto e aqui é o que cara eu adorei essa pessoa queria ser até amigo dela essa cerveja envelhece muito bem e é muito bom pra engarrafar e é uma das poucas cervejas que eu engarrafo a maior parte de cerveja eu não engarrafo eu sou preguiçoso pra engarrafar e deixa eu falar uma coisa aqui vamos fazer um parênteses aqui né a próxima não a próxima cerveja que eu vou fazer porque a próxima cerveja que eu vou fazer é a do curso que é agora domingo peraí que eu vou fazer um jabazão do curso ainda aqui hoje e disponibilizar um cupom fantástico pra segunda turma mas tá vou voltar pro meu parênteses aqui não sei se vocês sabem mas eu serei pai logo logo em um mês e pouco um mês e pouco serei pai e eu quero fazer uma cerveja o nome da minha filha será Giovana e eu quero fazer uma cerveja agora esse mês antes do nascimento dela pra ser a cerveja de longa guarda de longa longa guarda mesmo eu quero tentar fazer uma cerveja pra envelhecer 18 anos pra ser um presente de aniversário pra ela quando ela fizer 18 anos e a cerveja que eu vou fazer é uma quadruple porque uma quadruple porque é uma das cervejas que melhor envelhece de todas 18 anos é um exagero não sei se vai ficar bom mas vale o experimento então eu vou fazer uma quadruple focada em envelhecimento usar todas as técnicas possíveis pra tornar ela apta a sobreviver todo esse tempo hoje a quadruple mais velha que eu já tomei foi 8 anos ela fica cheia de sedimentos embaixo mas estava fantástica porque aparece sedimento do nada então quadruple é uma cerveja que envelhece muito bem muito bem e vai ser um experimento legal não sei se eu vou vou ter que abrir uma cerveja no meio do caminho não dá pra esperar 18 anos mas eu vou abrir uma com 5 uma com 6 uma com 10 e aí vai mas é isso acho que ah tá envelhece na garrafa a cerveja ela vai ser pra envelhecer na garrafa o que eu provavelmente vou fazer é cavar um buracão lá colocar ela embaixo da terra vedar ali e deixar ela envelhecer por alguns anos acho que tem que fazer até uma cavezinha ali pra aguentar faz assim abre uma por ano é o que que o Cidade Verde falou é vai ser carbonatada sim isso não tem problema carbonatada e selada com cera né faz 18 daí abre uma por ano e não mas fazer mais que 18 né já que vai fazer a cerveja tão cara assim porque ela tem que ter muito álcool ela tem que ter muita fervura ela tem até um antioxidante ali no meio e ficar ali ah mas isso é uma coisa interessante que o João falou aqui agora o João eu dei uma cerveja minha pra ele bem nessa pegada assim uma cerveja que eu particularmente achei fantástica foi no último festival antes de vir a pandemia e a levedura ela teve um problema enorme pra fazer a refermentação porque era uma cerveja de 14% de álcool 15% e a levedura sofre pra isso então uma das coisas que provavelmente eu vou ter que fazer é colocar uma levedura pra fazer a refermentação do gás ô João como que tá a latinha aí ela chegou a a ficar mais durinha porque o João tá aguardando essa cerveja aí vai fazer bastante daqui uns anos é um investimento hein João então é eu penso em fazer sei lá a minha panela maior hoje é a cigarra elétrica mas isso eu vou ter que fazer técnica de double mesh e tudo mais né mas eu penso em fazer pelo menos uns 30 litros e guardar não dá pra guardar 60 garrafas é difícil envasar 60 garrafas mas é guardar umas 50 garrafas e aí numa garrafa bonita né uma garrafa não nas inglesinha 500ml numa pá legal é é isso então eu falo que eu dou esses meus faço esses meus parênteses e esqueço do que eu tava falando eu entrei nesse assunto porque o cara falou que essa cerveja ela envelhece muito legal né e e é verdade vamos ver se é o Fernando falando fecha a tampa com cera é isso aí eu vou é fechar a tampa com cera tanto pra provavelmente vou engarrafar numa garrafa mais bonitona aquelas belgas de 700ml né que elas são mais fortonas também são mais imponentes né naquelas garrafas tipo de champanhe só que marrom e e vedar com cera e o Cidade de Feijade fala como que faz pra não não virar vinagre e pra não virar vinagre é não deixar entrar oxigênio essas garrafas de rolha com cera elas vão ser fantásticas nesse nessa proposta Belgian Dark Strong Gale com Lambic então aí a Cintia veio com uma pegada que foi uma das coisas que eu pensei que eu não tenho certeza que era colocar breta mas eu não sei breta pode ser posso colocar às vezes eu posso inocular breta em uma das garrafas só em algumas das garrafas e outras não é uma experiência interessante também porque a breta ia ajudar muito na estabilidade a breta ia começar a atuar depois de certo tempo e tal ia talvez poder ser uma parada legal assim garrafa belga de cerâmica aí vai ser difícil comprar tanta garrafa belga de cerâmica onde que eu vou achar isso vamos ver se eu acho isso aqui garrafa belga cerâmica esqueci de colocar aqui acho que não é uma coisa muito fácil de comprar essa já não é uma cerveja muito fácil de comprar não é uma garrafa muito fácil de comprar eu acho Adriano falando faz um lote 200 litros aí chega daqui 18 anos tá ruim e aí quem que vai o Paulo falando qual é a levedura que pensa pra usar pra refermentação pra refermentação eu penso em usar uma levedura pra refermentação mesmo uma levedura que aguenta aí 18% de álcool de boa e tal tem levedura pra refermentação se eu vou fazer vídeo vou bom agora que a gente tá finalizando aqui a parte da proposta da live primeiro dizem se vocês curtiram essa proposta aí da análise de receita essa conversa e tal porque é uma das coisas que eu quero fazer fixo agora análise de receita igualzinho tá aqui mais ou menos no mesmo sentido só que daí analisar por estilo e tal mas assim tá o que eu queria falar então pra nossa finalização aqui da live é esse ano eu vou voltar com tudo pro canal o canal ele é um objetivo de vida meu esse ano é um ano de transformações eu já falei isso na live do curso que a gente faz live duas lives agora tá fazendo duas lives por mês a previsão era uma mas estamos fazendo duas lives por mês e o curso ele foi um divisor de águas assim pra mim e eu me iniciei meu processo de um certo afastamento da universidade pra focar um pouco no trabalho com a cerveja eu já iniciei esse processo pedi mudança de regime de trabalho pra poder me dedicar a mais e 2022 eu acho não aconteceu ainda esse processo eu não iniciei mas eu pretendo inclusive pedir um um afastamento mesmo integral temporário da universidade pra ter um ano sabático da universidade eu tive um ano sabático do canal agora 2022 eu busco um ano sabático da universidade e nisso eu quero me dedicar integralmente aqui ao canal e aos trabalhos com cerveja tem uma série de planos que eu sempre quis fazer mas eu nunca tirei do papel porque eu trabalho bastante tenho uma outra vida muito muito conturbada fora da cerveja faço muitas coisas felizmente tem certa interseção com a cerveja que me permitiu ter o canal mas de uma forma meio bagunçada de uma forma meio estrambelhada mas que deu certo felizmente deu certo e esse ano não esse ano tudo se converge pra gente ficar aqui com o canal e aí o curso é uma das formas que vai ajudar muito isso que já ajudou o curso isso é uma coisa que a gente quer fazer há muito tempo mas o curso foi e foi vai e bom sou grato muito a todos os alunos ali do curso mas tá falando ali do curso saindo um pouquinho que ele perguntou se eu vou postar essa receita um dos quadros fixos do canal que eu quero ter esse ano é pelo menos uma vez por mês mas eu queria que fosse mais mas vou falar aqui pelo menos uma vez por mês é fazer uma cerveja mais diferente mais extrema mais louca e essa é uma delas essa é na verdade a de sete dias foi uma já foi um experimento eu quero fazer provavelmente agora dia 18 dois dias antes do meu aniversário eu quero fazer uma cerveja que vai que clássica que se faz em dois dias toma sem gás e relativamente quente então vai ter o vídeo da produção dela também e é a cerveja da Giovanna também então todos os meses no mínimo todos os meses a gente vai ter uma uma live uma live um vídeo de produção de uma cerveja onde a gente vai exercer muito conhecimento e muita criatividade então vai ter o vídeo dessa cerveja sim é o Geraldo qual assunto tá chegando agora 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 a gente já saiu do assunto agora agora são as conversas finais mas o assunto era análise de receita a gente fez umas análises bem legal volta pra trás dá um 2x ali que você consegue chegar logo logo e tá tudo bem e aí pra finalizar a live de hoje mesmo eu queria falar um pouco do curso e o curso tá sendo algo fantástico tá sendo uma experiência enorme eu tenho o curso aqui pra mostrar pra vocês e eu tô falando isso porque a gente fez uma abriu as turmas do curso né e aí fechou fechou a primeira turma mas agora a gente tá abrindo uma segunda chamada hoje, amanhã e depois de amanhã e nessa segunda chamada vai ser pra entrar pra primeira turma ainda e como eu falei pra vocês eu sou extremamente agradecido dessa primeira turma por ter me propiciado a oportunidade de fazer essa essa esse ano que vai ser uma inovação assim é um ano que vai ter muitas mudanças vou ter uma filha vou tirar esse ano sabático aí e experimentar como é a vida fora da universidade caso eu consiga né o afastamento mas mesmo assim eu já pedi mudança de regime então eu vou estar num regime muito menos que me demandam tanto assim né então tá num regime menor de trabalho e e eu falo muita coisa e eu esqueço que eu tava falando e tá hoje a gente vai abrir a segunda turma e a segunda chamada pra turma 1 que a gente tá chamando aqui tem um outro youtuber que eu assisto que ele chama os primeiros membros né as primeiras pessoas que assistiram de membros fundadores e esse primeiro pra primeira turma pra ainda ser um membro fundador aqui do canal essa aqui é a página do curso lá no Hotmart então deixa eu mostrar pra vocês quanto conteúdo tem eu já abro como se inscrever no curso tem Victor tem no no ali embaixo mas tá eu vou até liberar o cupom aqui tá aqui ó esse é o cupom esse aqui é o cupom do curso que vai valer até até hoje meia noite só pra vocês terem uma ideia eu acho que é bom a gente já teve a primeira as primeiras pessoas que viram o curso aqui mas pra quem não não tá no ali quer ver agora né o curso é o curso do zero ao avançado e é exatamente isso que o curso faz deixa eu entrar aqui no beerschool.com.br ó é só entrar no beerschool.com.br o link tá na descrição mas tá aqui ó em curso certo aqui tem o tudo que vai ser abordado no curso e o curso ele evoluiu muito da proposta inicial então eu só queria mostrar pra vocês quanto conteúdo a gente tem ele começa realmente do zero ao avançado ele começa aqui ó módulo 2 visão geral da produção da cerveja então deixa eu pera aí eu vou mudar de tela aqui na minha tela de de quem na minha tela de produtor é mais fácil de ver o curso inteiro do que na tela de aluno deixa eu voltar aqui rapidinho pra tela de produtor só um minutinho pessoal aí então aqui minha tela de produtor agora dá pra ver legal a gente começa com um módulo falando visão geral da cerveja olha tem muitos muitos comentários muitas dúvidas e tal um módulo pra aprofundamento pra conhecer insumos mesmo né começa coisa básica começa do básico só que escala rapidão por exemplo chega aqui no maltes especiais e vem coisa que a gente tava falando hoje já aqui ó então vou até abrir aqui o videozinho não liguem não que eu assisto tudo em velocidade 2 tá gente tá gente olha que queria mostrar uma coisa aqui cadê foi uma coisa que a gente falou hoje por isso que eu queria pegar isso aqui tem um gráfico aqui do que que acontece na torra do malte que faz ele o que acontece durante a produção do malte que faz a desenvolvimento como que é gerado o desenvolvimento da cor aí vai aqui pros processos na parte quente aí vai aqui pros processos na parte fria aqui um processo de infusão simples que a gente não usa e já vai ficando um pouco mais avançado entrando aqui em controle de fermentação aí vai pra modo de introdução os equipamentos pra quem nunca fez e aí entra até aqui módulo bem básico aí começa a entrar em módulos mais avançados né introdução a correção da água beleza a gente fala aqui coisa que a gente falou bastante aqui também e aí entra agora a gente tá então foi o primeiro mês focado em quem nunca fez cerveja e já escalando pra uma pessoa que entende razoavelmente bem do processo cervejeiro mas ainda nunca fez e aí começam os módulos práticos os módulos práticos vão ser um por mês até julho desse ano ou até agosto junho, julho, agosto é serão oito cervejas já foi uma e vão a uma foi a básica agora foi a vão ser mais sete cervejas de aprofundamento então aqui na Cronheio é um processo ó tudo que a gente faz pra cada mês tem três módulos então a base né ah o que a gente vai fazer introdução a Cronheio objetivos o aprofundamento no aprofundamento primeiro era como configurar seu equipamento aí a produção olha que maneira o vídeo de produção bonitão aqui ó deixa eu tirar o volume pra não pra quem nunca fez bem detalhado bem detalhado a produção mesmo quem nunca fez consegue fazer cerveja com esse vídeo eu acho que consegue pessoal era pra estar aparecendo o cupom na tela tá aparecendo é e aí depois a gente fala ali do finalzinho né que vocês viram até o gráfico de produção dela agora a gente tá no primeiro módulo avançado esse é o hoje 2 de janeiro foi começou o primeiro módulo avançado no primeiro módulo avançado a gente tá trabalhando com uma crinheio e a gente estuda coisas relacionadas a crinheio no caso aqui lupulagem então crinheio desculpa apa tá aqui embaixo então a gente começa a estudar lupulagem coisa que a gente tá como começa como eu fiz como é o meu processo de criação de receita o que eu faço pra fazer uma receita aí começam os aprofundamentos aqui em lúpulo tá aqui ó por exemplo essa aula de comulona e polifenóis falando sobre composto de amargor como os compostos de amargor se correlacionam com amargor comulona que foi um de certa forma um mito mas tem sua parte de verdade o aprofundamento em whirlpool hopping esse é o que tá rolando agora e agora domingo então a gente tem a nossa primeira abraçagem avançada e vai ser uma abraçagem ao vivo vai ser a maior live que eu já fiz vai começar 9 da manhã e eu sei lá que horas vai terminar claro vai ter uma pausazinha pro almoço mas vai fazendo a cerveja 100% ao vivo e aí no decorrer do curso vieram umas ideias que foram fantásticas e a ideia mais fantástica de todas que a gente implementou por mais que vai dar um trabalho enorme é o TCC Cervejea ao final do curso ao final do curso os alunos que quiserem fazer não é algo obrigado vão ser convidados a fazer escolher um estilo de cerveja desenvolver com os conhecimentos do curso similar ao que eu faço ali no processo de elaboração da receita por exemplo você quer fazer uma barley wine uma barley wine uma quadruple não tem quadruple no curso Belgian Dark Strong Ale então você vai pegar vai falar eu quero fazer uma Belgian Dark Strong Ale desse jeito desse jeito desse jeito vai elaborar a receita vai falar o porquê fez cada coisa porquê escolheu o malt pilsen porquê escolheu o malt pale ale porquê escolheu o canchugar porquê você fez seu canchugar embora não vai ter produção de canchugar durante o curso vai executar essa receita e vai mandar pra gente a gente vai olhar a tua receita olhar a tua proposta olhar o que você fez tudo o que bateu e avaliar a sua cerveja você vai ter uma avaliação final da sua cerveja trabalho final de conclusão de curso quem fizer isso aí vai ter a opção de ganhar um certificado adicional com o conceito ali obtido pela cerveja e isso é a parte fantástica você vai poder fazer qualquer cerveja exercitar sua criatividade exercitar seu conhecimento e ver se bate vai ser analisado por mim e por pessoas que são capacitadas a julgar cerveja tinha mais uma coisa que eu queria falar importante que é importante do curso deixa eu colocar ali na tela que vai aparecer se alguém aí que faz o curso lembra de alguma coisa importante que eu poderia falar pode dar um um toque ah tá sobre os fundadores desse canal que eu assisto e eu faço parte do curso deles mas eu não sou um fundador e eu queria ser um membro fundador na análise de criptomoeda coisa que eu gosto muita gente sabe que é uma das coisas que eu curto muito e o membro fundador é uma pessoa que tipo te deu um up ali e ela é agradecida pra sempre como? tendo sempre o desconto maior possível em todos os outros cursos posteriores então quando eu já falei eu quero fazer dois cursos do zero ao avançado e do avançado ao infinito e além então já teria o maior o desconto maior do que o maior desconto que eu desse na primeira semana ali do curso e além disso o acesso a todo o conteúdo desse mesmo curso que a gente está fazendo agora do zero ao avançado porque vai ter mais turmas talvez em 2023 talvez em 2024 talvez em 2025 todo ano tem a turma e a gente vai fazer algumas cervejas novas e muitas lives novas todo membro fundador vai poder participar de todas as lives e todos os conteúdos adicionais aqui pra sempre também então é isso acho que agora eu falei tudo que eu queria falar pra quem não viu sobre o curso ainda o curso ele ele tem um progresso então até as pessoas às vezes se sentem muito angustiadas que tem gente de todo jeito tem gente que nunca fez cerveja tem gente que tem cervejaria dentro do curso tem gente que tem cervejaria e tem uma linha lógica a gente tem uma linha de ensino então começa ali tem toda essa parte básica agora a gente entrou na na APA a gente está estudando amargor e aroma e a gente vai complementar esse amargor e aroma quando for estudar IPA quando for estudar Lager a gente vai desviar ali aroma de Lager tem uma forma a gente até fala nesse curso aroma de IPA dry hopping vai estudar no outro curso nessa cerveja primeira aqui não vai ter nada de dry hopping só o ripple hopping então a gente foca na produção de cervejas clássicas não tem cerveja pirada não é o foco desse curso o foco desse curso é entender os fundamentos depois que os fundamentos é muito muito mais fácil pirar e a Cidade Verde Cidade Verde falou uma coisa que vai acontecer vai rolar um NFT cara que vai ser um dos vídeos é verdade pior que é verdade e assim por mais que eu entenda que possa ser um valor um pouco elevado eu acredito muito que eu não conheço todos os cursos nem nada que não tem nenhum outro curso equivalente por um valor similar em lugar nenhum eu acredito talvez eu estou errado pode acontecer e eu vou falar o que eu sempre falo se é um valor elevado você abraça com mais pessoas compre em duas ou três pessoas a gente faz o certificado final no nome dos três e pronto não tem problema é isso aí então é isso se alguém tiver alguma dúvida fique à vontade esse negócio do NFT eu vou falar aqui qual que é NFT é um tipo de certificado de token digital que representa alguma coisa e hoje a gente tem esses tokens que representam imagens que representam alguma coisa em geral e está muito popular tem NFTs aí imagenzinhas guardadas na rede de criptomoedas que valem literalmente milhões e milhões e a gente vai fazer um vídeo sobre NFT e cerveja é um dos vídeos que a gente vai fazer o cara o cara me conhece a gente troca as ideias sobre cervejas e criptomoedas então outra coisa importante é que não todas as cervejas mas sempre que possível as cervejas do curso vão ser feitas em equipamentos diferentes então a primeira é feita no equipamento basicão essa segunda como vai ser uma live eu vou fazer na Beer Max que eu consigo conversar melhor não preciso ficar ali agitando nem nada a terceira cerveja fazendo o Biabe a quarta cerveja fazendo a cigarra elétrica alguma cerveja embora eu não saiba qual eu vou tentar fazer dentro de uma cervejaria então é é é isso vai ser é um eu convido todos a entrarem aí nessa nossa jornada vai ser um ano uma jornada louca aqui pra nós e é um ganha-ganha porque mesmo se você não tiver entrando no curso o curso ele dá o suporte pro Beer School ser o que o Beer School vai ser em 2022 então eu agradeço muito a todos aqui muito muito a todos e tá aí o cupom hoje tá disponível esse cupom especial aqui é pra live ele tá disponível durante o horário da live vai ficar disponível mais alguns momentos porque eu sou uma das pessoas como eu falei que eu gosto de assistir a live no meio da live porque eu assisto em 2x ali eu então em consideração a pessoas igual a mim vou deixar que o cupom ele tá até meia-noite depois fica o cupom só fundadores que é o que tá ali dentro do do no Hotmart mesmo e falando do Paulo ali quem entrou nos primeiros dias são fundadores claro são fundadores com um coraçãozinho ainda mas tá tá assim quem tá no começo obviamente né e eu já até expressei isso diversas vezes mas é verdade cara o João falou que é uma coisa certa os primeiros são cobaias porque no fim tudo é um aprendizado né e o curso começou como um aprendizado também lidar com algumas coisas lidar ali com com o Telegram foi uma coisa muito difícil o Telegram é o nosso grupo ali ele é muito 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 agitado mas agora tá de boa só que na primeira semana olha era tipo mil mensagens por hora não agora tá suaveira agora tá de boa e tal agora a gente consegue trocar umas ideias e sai cada coisa boa lá cara eu a seringa a seringa pra pro refratômetro lá com o algodão nunca tinha pensado naquilo fantástico cara então gente pra quem entrar agora domingo a gente tem uma braçagem que já entra aí vendo a braçagem mais mais avançada eu vou colocar aqui então o o link vou colocar se alguém quiser eu vou colocar aqui o link direto do Hotmart vou colocar vou colocar aqui só um minutinho que pra quem entrar agora domingo a gente tem uma braçada esse é o link direto se alguém quiser ver e o cupom é agora até eu esqueci o cupom se é fundador ou fundadores vou ter que olhar aqui na live é fundador 45 já foi pro link de checkout direto se alguém quiser ver detalhes sobre o curso está aqui o link de detalhes sobre o curso aonde eu falo aqui as cervejas que vão ser feitas os assuntos principais que serão abordados então pode ver aqui na Creen Ale a gente está estudando adições tardias de lúpulo e amargor também na Weisbeer nossa Weisbeer eu sei que muita gente não gosta de Weisbeer gente mas eu acho que a parte do conteúdo de fermentação aqui é fantástica é a parte que eu estou gravando agora a próxima Ice Red Bohemian Pilsner Ice Red a gente vai estudar bastante malte que tem diferença de tonalidade de malte entre malte caramelo malte Cunid malte depois vamos aqui para propagação de levedura lidando com cerveja delicada vamos para lidar com malte escuro dry hopping e cerveja super alcoólica analisa uma NIE IPA de brinde na live na live de domingo agora pessoal então é isso fica meu agradecimento enorme aqui a vocês eu esse ano ele vai ser um desafio muito novo coisas novas e eu vou falar eu estou fazia tempo que eu não ficava empolgadão assim com tudo e eu estou quem troca ideia comigo mais frequentemente sim sabe que eu estou nessa vibe e então espero vocês aqui no Beer School e para quem for lá no curso também mas para quem não for no curso o Beer School é a gente vai o Beer School é aqui é a minha casa então é isso gente valeu muito obrigado e até a nossa próxima